Música 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 De todo o amor que eu tenho Metade foi tu que me deu Salvando minha alma da vida Sorrindo e fazendo meu eu Se queres partir, ir embora Me olha de onde estiver Que eu vou te mostrar que eu tô pronta Me colha madura do pé Salve, salve essa negra Que achar ela tem Te carrego no copo Minha vida depende Do seu encanto Se ela pode ir tranquila Teu rebanho tá bom Música Música Tem um olho que brilha e não para Tuas mãos de fazer tudo e até A vida te chamo de minha Neguinha Neguinha Te encontro na fé Me basta um caminho Me basta um caminho agora O jeito de só Sinto você O que eu tenho O que eu tenho A perda Não deve ir embora De achar De achar De achar De achar De achar Oh meu Pai do céu Lindo e tudo aí Vai chegar na minha Preciso me concluir Quando ela chegar Tu me faz uma voz Dando a tua raiva Que eu me fiz E aonde eu vou Aonde eu vou O fardo Resalto Que lamos Desalto Na voz Aqui tens Teu ar No reino divino Limpinho Cheirando A No reino 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 Aplausos